Com a palavra, o embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssima senhora presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor embaixador Celso Amorim, que representa o presidente Lula, embaixadora Maria Laura, embaixador Fernando Simas, senhoras e senhores chefes de missões diplomáticas, colegas ministros de Estado, ministra Marina Silva, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores ministros do Tribunal de Conta, pesados colegas e servidores da Casa, senhoras e senhores. Minhas primeiras palavras são de gratidão ao senhor presidente da República pela confiança em mim depositada para chefiar o Itamaraty e executar a política externa que reconduzirá o Brasil ao grande palco das relações internacionais. Nada poderia honrar-me mais do que ser convocado para colaborar com esse trabalho que será de todo o Brasil e em benefício de todos os brasileiros. Nada poderia dar-me mais certeza do privilégio que recebo do que recordar o papel único que o presidente Lula exerceu durante os seus dois mandatos prévios. Neles, com sua política externa ativa e altiva e a intensa diplomacia presidencial que conduziu e levou o Brasil a um patamar inédito em sua necessária e insubstituível ação internacional. Ajudá-lo a retomar essa atuação de forma criativa, inovadora e atenta às mudanças do Brasil e no mundo é uma oportunidade sem par, sobretudo para mim, que também é a culminação de uma carreira de quase 50 anos a serviço do Itamaraty e do Brasil. Quero render uma homenagem agradecida a dois queridos chefes estadistas de primeira grandeza que marcaram profundamente a minha formação profissional e a minha vida pública. São eles os ex-ministros Renato Archer e Celso Amorim. O embaixador e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, amigo e inspiração de tantos anos, foi meu querido chefe em várias ocasiões e continuará sendo para mim um modelo de diplomata e de chefe desta casa. É reconfortante saber que poderei contar com a sabedoria, a experiência, a colaboração e o olhar sempre construtivo de Celso Amorim, um dos maiores diplomatas da nossa história, para encarar a monumental tarefa de reconstruir nosso patrimônio diplomático. Com o ministro Renato Archer, tive o privilégio de trabalhar no Ministério da Ciência e Tecnologia, inspirada, visionária e duradoura criação do presidente José Sarney em 1985, sempre junto de Celso Amorim e também no Ministério da Previdência Social, também no governo Sarney. Aprender como estadista do porte de Renato Archer foi uma etapa decisiva de minha formação e aqui o relembro com saudade, admiração e enorme gratidão. Queria também dizer uma palavra de comovida recordação de meus pais, que já não estão mais perto de mim, mas que me acompanharam por décadas de minha vida e seguem inspirando-me e guiando-me. A memória doce e amorosa que deles cultivo justifica que agora peçam uma vez mais suas bênçãos. Agradeço também a minha família aqui hoje presente, que sempre me acompanharam e inspiraram. Minha irmã, Maria Lúcia e seus filhos, Júlia, Leonardo, Letícia e Paulo Henrique. Não é comum a que nos seja dada uma segunda oportunidade de voltar a fazer algo que foi brusca, involuntariamente interrompido. Em maio de 2016, deixei o cargo, a que hoje regresso, em meio a um doloroso processo de impeachment que fraturou o país e deixou marcas profundas. Queria reiterar a gratidão que devo à presidenta Dilma Rousseff, primeira mulher a ocupar a presidência de nosso país, pela confiança que em mim depositou naquele período, lamentando que não tenhamos podido concluir na política externa as tarefas a que nos havíamos proposto. Aceito agora o desafio de retornar a esse lugar e a essas tarefas, consciente de que mudanças importantes ocorreram no Brasil e no mundo nestes mais de seis anos e meio desde a minha saída. Consciente também de que o Brasil tem muito a fazer para reconstruir sua inserção no mundo e em sua própria região. Não temos tempo a perder nesse trabalho que é de todos os brasileiros, de todos os poderes, de todo o governo, mas muito especialmente do Itamaraty, sobre a condução experiente do presidente Lula e contando com sua vivência e trânsito internacionais. Quero também saudar a todos e cada um dos diplomatas, funcionários do quadro, funcionários locais do Itamaraty, que no Brasil e pelo mundo afora, defendem e representam o nosso país. São, nesse vasto mundo em que operam, às vezes em condições difíceis e em meio a crises e pressões, os guardiões da nossa soberania, dos nossos interesses e da nossa grande e crescente comunidade brasileira no exterior. Senhoras e senhores, em seu discurso de posse, em seu discurso em Charmel Sheik, durante sua destacada participação na COP27 e em seu programa de governo, e na chancela que deu ao diagnóstico e propostas da equipe de transição, o presidente da República traçou com clareza os desafios e os rumos que vê para a nossa política externa e para uma inserção digna do Brasil no mundo. Em política externa, essa política externa é concebida como uma ampla tarefa que vai muito além da ação profissional e estatutária do Itamaraty, para alcançar o conjunto das políticas públicas brasileiras em matéria de crescimento econômico, meio ambiente, agricultura, educação, cultura, ciência e tecnologia e inovação, direitos humanos, desenvolvimento social e defesa. Todas elas, associadas a uma política externa vigorosa, são indispensáveis para garantir e projetar a nossa soberania e a defesa dos nossos interesses. Só seremos fortes se atuarmos a partir da visão ampla de um país comprometido com o desenvolvimento sustentável, socialmente mais justo, politicamente mais maduro e reconciliado com suas melhores tradições de diálogo e respeito. Não será tarefa simples, nem fácil. Ela exigirá um esforço amplo de todos e a retomada de uma dose generosa de orgulho que sempre tivemos no nosso país, atuando em sua região e no mundo. Atravessamos um momento certamente dos mais conturbados no cenário internacional. Tensões entre grandes potências e uma guerra dolorosa na Europa ampliaram o risco das escaladas imprevisíveis, colocando em perigo a estabilidade política e econômica do mundo e exacerbando os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre a economia global, as cadeias de suprimento, o abastecimento de energia e a segurança alimentar e deteriorando as condições de vida de milhões de pessoas que buscam na imigração mitigar seu sofrimento. Teremos de saber operar nesse ambiente com uma crise de governança global sem precedentes, agravada pela paralisação de mecanismos, como a Organização Mundial do Comércio, o próprio Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E em um momento complexo também para a nossa região, que segue enfrentando problemas graves de desenvolvimento, de sustentabilidade, de pobreza e de governabilidade, mas que perdeu muito da sua capacidade de articular-se e agir em conjunto e solidariamente. Será necessário recuperar e ampliar essa capacidade. O quadro é agravado pela emergência climática, que coloca em perigo o futuro do planeta, com consequências já sentidas hoje, sobretudo pelos mais vulneráveis. Além disso, a pandemia da Covid-19 demonstrou a importância da diplomacia da saúde e de reforçar a cooperação internacional por meio da Organização Mundial da Saúde, mundialmente, e da Organização Pan-Americana de Saúde, regionalmente. A boa notícia, como tem dito o presidente Lula, é que o Brasil está de volta. Existe uma clara demanda do mundo pelo Brasil. O destaque dado pela mídia internacional à posse do presidente Lula atesto o que acabo de dizer. Em seu discurso no Congresso, o presidente saudou a vitória da democracia brasileira sobre as ameaças do autoritarismo e da desinformação e reafirmou seu compromisso com a reconstrução do país e de suas pontes com o mundo. A primeira instrução que dele recebi foi a de reabrir canais de diálogos bloqueados. Há também uma demanda do Brasil pelo mundo. Todos os temas prioritários para assegurar a prosperidade, o bem-estar e a justiça social do país estão sujeitos ao impacto dos processos decisórios internacionais ou problemas globais. Estivemos alijados do cenário internacional nos últimos anos por força de uma visão ideológica limitante. Com bom senso e muito trabalho e dedicação, reconquistaremos nosso lugar. Senhoras e senhores, a principal tarefa da política externa diante desse quadro será, de fato, reinserir o Brasil em sua região e no mundo, como corresponde aos nossos valores e interesses. Isso vai requerer uso intenso de nossas capacidades diplomáticas e forte retomada da diplomacia presidencial. Teremos de recompor relações bilaterais danificadas e retomar o protagonismo construtivo nos fóruns e organismos internacionais, onde temos uma contribuição singular a oferecer. O Brasil será um parceiro confiável, um ator incontornável, uma liderança e uma força positiva em favor de um mundo mais equilibrado, racional, justo e pacífico. A política externa voltará a traduzir em ações a visão de um país generoso, com mais justiça social, comprometido com os direitos humanos, apegado ao direito internacional e disposto a dar uma forte contribuição à sua região e ao mundo. Para isso, o Brasil precisa reassumir a sua identidade de grande país sul-americano e em desenvolvimento, restabelecer a confiança na relação com nossos vizinhos e voltar a atuar como um país com interesses globais. Senhoras e senhores, para realizar essa política externa, nossa ação no mundo tem de ter coerência com nossa ação interna. Cabe à ação diplomática dialogar com a realidade do país que representa, bem como contribuir para a superação de seus desafios. O presidente Lula deu o tom do que será a sua política para a mudança do clima, reconstruindo as capacidades internas e retomando a cooperação internacional para alavancar o cumprimento das metas nacionais ambiciosas. Ao oferecer o país como sede da COP30 em 2025, o presidente Lula reforçou nossas credenciais internacionais na matéria e retomou a linha que havia começado em dezembro de 1988, com um sábio oferecimento pelo presidente Sarney de sediarmos a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, verdadeiro divisor de águas na questão ambiental e do desenvolvimento sustentável. O Brasil tem todas as condições de consolidar-se com um modelo de transição energética e economia de baixo carbono. Isso exigirá esforço interno, mas também uma ativa política de atração de investimentos. Demandará recursos próprios, sem que deixemos de cobrar com firmeza a implementação pelos países desenvolvidos de seus compromissos em matéria de financiamento e exigirá uma diplomacia ambiental e climática de primeira grandeza, ativa e determinada a defender nossos interesses e a desempenhar o papel de facilitador e de gerador de consensos que, desde a preparação da Rio 92, o Brasil sempre soube exercer até recentemente. Nesse processo, seremos guiados por uma visão integrada do desenvolvimento sustentável em seus três pilares. Econômico, social e ambiental, com especial atenção para a proteção da biodiversidade, para a preservação da Amazônia e de outros biomas e para a geração de emprego e renda para milhões de brasileiros. Fortalecer a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, será fundamental para reativar a cooperação nesses e em outros temas de interesse dos países amazônicos, bem como coordenar suas posições em foros mundiais. A proposta do presidente Lula de uma cúpula amazônica será elaborada com grande atenção. O Brasil realinhará a política externa em direitos humanos aos parâmetros da Constituição Federal e do direito internacional e dos direitos humanos, sobretudo na promoção da igualdade do gênero, no combate à discriminação e à violência em função da orientação sexual e identidade de gênero, na promoção da igualdade racial e o combate ao racismo e à xenofobia, e na defesa dos direitos dos povos indígenas. Vamos retomar imediatamente o Pacto Global das Nações Unidas, o Pacto Global de Migrações das Nações Unidas e dialogar com os membros do Congresso Nacional para avançar na aprovação expedita da Convenção da ONU sobre os direitos dos trabalhadores migrantes. Senhoras e senhores, o Brasil e os demais países emergentes querem ter vez e voz na cena internacional. Não podemos conviver com estruturas decisórias desatualizadas que não refletem a contribuição que podem dar ao enfrentamento de desafios comuns. Atualizar a governança global na terceira década do século XXI é uma tarefa inadiável. Seguiremos trabalhando para uma reforma e ampliação do Conselho de Segurança da ONU, órgão de que participamos em 2023, no segundo ano do nosso atual bienio, como membro não permanente. Colaboraremos no Conselho e na Assembleia Geral com as discussões sobre prevenção e solução negociada de conflitos, mediação, manutenção e construção da paz, cooperação humanitária e a implementação da agenda de Mulheres, Paz e Segurança. Retomaremos nosso protagonismo em desarmamento e não proliferação nuclear, valorizando o Tratado para a Proibição de Armas Nucleares em um mundo de exacerbadas rivalidades geopolíticas. O Brasil retoma ainda seu compromisso de reforma das instituições financeiras internacionais, de modo a torná-las mais representativas, em particular dos países em desenvolvimento. Será importante fortalecer e destravar a Organização Mundial do Comércio nas vertentes de transparência, resolução de controvérsias e de negociação. Vamos buscar novos acordos comerciais e de facilitação de comércio. Vamos manter a cooperação com as instâncias da OCDE que geram benefícios para o país e examinar, à luz do interesse nacional, o convite que nos foi feito para ela aderirmos. Vamos utilizar de maneira criativa o G20, que o Brasil presidirá em 2024, o BRICS, cuja condução nos caberá em 2025, e outros mecanismos de concentração, como o IBAS, cuja presidência assumiremos já em 2023. para reforçar nossas posições e interesses concretos em temas da agenda internacional. E vamos aproveitar a oportunidade da direção brasileira de organismos internacionais, como a Organização Pan-Americana de Saúde, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Novo Banco de Desenvolvimento, para avançar concretamente iniciativas mais acordes com nossa visão do mundo. Senhoras e senhores, a diplomacia é instrumento fundamental na busca da ampliação e diversificação do comércio e investimentos. Somos e seguiremos sendo uma potência agroambiental, com papel crucial na segurança alimentar mundial. Em sintonia com a prioridade conferida pelo presidente Lula ao combate à fome, atuaremos para fortalecer todos os elos da cadeia mundial de suprimentos alimentares, desde a livre circulação de insumos e tecnologias de produção até o acesso a alimentos de qualidade. Seremos incansáveis nos esforços para abrir mercados e diminuir e neutralizar barreiras ao comércio agrícola. O Brasil também é ator incontornável em outros temas estratégicos e emergentes. Nesse sentido, fortaleceremos a diplomacia da inovação e participaremos ativamente dos debates internacionais sobre governança digital. Por outro lado, buscaremos fortalecer a capacidade institucional de instrumentos vitais de que dispomos, como a Agência Brasileira de Cooperação, o Instituto Guimarães Rosa, A Agência Brasileira de Cooperação, com sólida experiência em programas e projetos de cooperação, será o fio condutor do intercâmbio com países em desenvolvimento e outros parceiros com atenção especial à América Latina e ao Caribe e à África e aos países de língua portuguesa. O Brasil voltará a ser um país solidário e engajado. O Instituto Guimarães Rosa, por sua vez, nasce como articulador institucional da diplomacia cultural e educacional, bem como da difusão da língua portuguesa e será parceiro de primeira hora do relançamento da política cultural brasileira. Senhoras e senhores, de todas as ausências do Brasil, o abandono da América Latina e do Caribe talvez seja a que nos ocasiou maiores prejuízos. O retorno do Brasil à sua própria região significará o engajamento e o diálogo com todas as forças políticas para que possamos recuperar a capacidade de defender nossos interesses e contribuir para o desenvolvimento e a estabilidade regionais. Nossa ideologia na região será a ideologia da integração. Daremos atenção especial à parceria estratégica com a Argentina, Uruguai e Paraguai, fortalecendo os mecanismos bilaterais e a implementação de projetos de interesse comum. O Mercosul deve ser aprofundado juntamente com nossos três parceiros nas vertentes que tenham impacto direto na vida das pessoas e no comércio intra e extra regional, com ênfase no avanço da liberalização e facilitação do comércio dentro do bloco, da conclusão de acordos externos equilibrados, na promoção de investimentos no turismo, na facilitação de circulação de bens e pessoas. Em diálogo com nossos parceiros, procuraremos recuperar em novas bases a união das nações sul-americanas, a Unasul, garantindo claro sentido pragmático e eficácia à organização. O pronto retorno do Brasil à comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, e a sua dinamização serão também objetivos imediatos da nossa política externa. Seguiremos atentos à importância de fortalecer as instituições democráticas, contribuindo, pelo diálogo e pelos bons ofícios, para a superação de tensões internas, sempre com respeito à soberania dos países e sem nunca perder de vista o compromisso universal com os direitos humanos e com a democracia. Coletivamente, a América Latina e o Caribe podem ser uma força a favor da multipolaridade e em benefício dos ganhos reais para seus países. Senhoras e senhores, ao movimento de retorno à nossa região deve corresponder à retomada da política externa verdadeiramente universalista. A África, região da qual o Brasil esteve ausente nos últimos anos, voltará a ser uma prioridade. O continente dinâmico, a África, tem avançado em seu processo de desenvolvimento, constrói agora uma gigantesca área de livre comércio e abrigará em alguns anos quase metade da juventude mundial. O diálogo político de alto nível com países africanos e suas organizações regionais será restabelecido para tratar de desafios comuns como segurança alimentar, mudança do clima, comércio e investimentos e intercâmbio de tecnologias. Fortaleceremos a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. No Oriente Médio, o Brasil retomará sua tradição de boas relações com todos os países. Trabalharemos para avançar na implementação dos acordos do Mercosul com Egito, Israel e Palestina, bem como para explorar a possibilidade de novas frentes negociadoras. Buscaremos parcerias diversificadas, envolvendo produtos de maior valor agregado, investimentos e a ampliação do intercâmbio em tecnologia e inovação. Com relação a Israel e Palestina, dois países amigos do Brasil, retornaremos à posição tradicional e equilibrada mantida há mais de sete décadas, apoiando a solução de dois Estados plenamente viáveis, coexistindo lado a lado em segurança e com fronteiras internacionalmente reconhecidas. nossa bússola nesse tema voltará a ser, como sempre foi, o direito internacional. De extrema importância será desenhar e executar uma estratégia ambiciosa para a Ásia Pacífico, a região mais dinâmica do mundo e, em particular, para a China, Índia e Japão, além do conjunto da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Buscaremos novas áreas de cooperação em temas de interesse do Brasil, como mudança de clima, proteção do meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação, além de ampliar e diversificar o comércio e atrair mais investimentos. As relações com países europeus serão retomadas em novas bases, aprofundaremos a parceria estratégica com a União Europeia e cooperaremos em temas de interesse mútuo como a dupla transição climática e digital, a inclusão social e a igualdade de gênero. Valorizaremos os ideais democráticos de parte a parte. Nos interessa um acordo Mercosul-União Europeia, equilibrado e com ganhos reais para a economia brasileira, tanto em comércio como em investimentos, e evitando que o meio ambiente, tema muito caro ao Brasil, seja utilizado como pretexto para protecionismo. Com os Estados Unidos, queremos relações impede igualdade, baseadas em valores e interesses comuns, sem qualquer tipo de preconceito sobre temas e assuntos, e isentas de alinhamentos automáticos. Desejamos dinamizar nosso relacionamento econômico e atrair investimentos, bem como continuar a fortalecer os laços humanos, culturais e educacionais que unem as duas sociedades. trataremos de maneira madura eventuais diferenças naturais em uma relação com essa importância e densidade. Senhoras e senhores, mais de 4 milhões de brasileiros vivem no exterior e um número crescente viaja a turismo, negócio ou estudos a cada ano. A maior presença dos nossos nacionais em outros países aumenta a expectativa sobre a situação da nossa área consular que precisa estar pronta a garantir assistência às cidadãs e aos cidadãos brasileiros no exterior. Para além da fundamental prestação de serviços e do auxílio em situações de emergência, a formulação da política consular também deve considerar ações de longo prazo para promover a proteção dos direitos essenciais, o bem-estar e a prosperidade das comunidades brasileiras fora do país. Colegas, senhoras e senhores, para viabilizar esse ambicioso programa de política externa, o Itamarati precisa revigorar, modernizar e coordenar os instrumentos de que dispõe. O primeiro deles e mais valioso é a relação com seu corpo de servidores, cujo empenho merece todo o nosso reconhecimento. Nenhuma política externa efetiva é possível sem um serviço superior valorizado e motivado. Temos a consciência de que, para responder aos desafios do século XXI, o Itamarati precisa modernizar constantemente sua gestão e estimular a formação de servidores com capacidade técnica e de liderança. de que, de um lado, aprendam e se inspirem com o passado da instituição e, de outro, construam seu presente com olhos no futuro. A condição para isso é proteger as prerrogativas constitucionais do Itamarati, valorizando aqueles que são os três mais importantes atributos das carreiras do serviço exterior. a experiência que deve refletir-se na hierarquia, a memória, uma das nossas fontes de sabedoria numa área em que a história e os antecedentes têm tanta importância e a qualidade do nosso trabalho. Essa excelência deve ser compreendida não apenas como um dado, mas, sobretudo, como objetivo a ser perseguido diligente e permanentemente. por isso, investiremos na formação e treinamento contínuo dos servidores. A grade curricular dos cursos oferecidos pelo Ministério, inclusive pelo Instituto Rio Branco, será examinada à luz dos desafios contemporâneos. Quero dar uma palavra especial aos jovens diplomatas, que são, ademais do futuro, também o presente vivo da instituição e que devem ter seus talentos aproveitados desde cedo, estimulando o exercício da criatividade e da inovação a serviço dos princípios e dos objetivos da política externa. Reconhecemos que os diplomatas ingressados na carreira nos últimos anos viram reduzidas suas perspectivas de poderem vir assumir posições de responsabilidade condizentes com sua formação, talento e dedicação. Será necessário buscar soluções para o fluxo progressivo e previsível e, ao mesmo tempo, garantir lotação adequada de postos C e D e, sobretudo, consulares. Seremos incansáveis no combate a todo tipo de assédio, discriminação e abusos da função e prerrogativas em nosso Ministério, assegurando independência no tratamento disciplinar. a ouvidoria e a corrigidoria do serviço exterior passarão a responder diretamente à Secretaria-Geral das Relações Exteriores. Será publicado o Guia de Conduta do Servidor Exterior Brasileiro, bem como fortalecida a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e de Discriminação. Determinarei a criação de canais de diálogo para que todas as categorias de servidores possam expressar anseios e formular sugestões tanto na área administrativa quanto em temas substantivos. Senhoras e senhores, a subrepresentação crônica de pessoas negras e mulheres distancia o perfil da diplomacia brasileira da sociedade que representa. Para reverter progressivamente esse quadro instruirei a Secretaria de Estado a elaborar uma política de diversidade e inclusão no Itamaraty. Seus parâmetros serão a excelência dos serviços exterior, o estudo de melhores práticas sobre o tema e a institucionalização do diálogo com grupos de servidores interessados. Buscaremos recrutar mais mulheres negros, indígenas e pessoas de diversas regiões do Brasil para o serviço exterior, em particular para a carreira de diplomata. Ampliaremos nossa presença em cargos de liderança e trabalharemos para superar barreiras à igualdade de oportunidades na ascensão funcional. Aperfeiçoaremos o programa de bolsas de ação afirmativa para negros e reativaremos e reativaremos o comitê para a promoção dos direitos de pessoas com deficiência. O diálogo interno deverá ser complementado por um diálogo estruturado e renovado com outros órgãos do governo, com a sociedade civil e com a academia. Essa reabertura contribuirá para arejar a reflexão realizada no Itamaraty e dar sentido mais estratégico ao nosso planejamento diplomático. Uma diplomacia pública ágil e consistente permitirá traduzir de modo mais eficiente em um novo e complexo espaço informacional os fundamentos das posições internacionais do Brasil, bem como transmitir de maneira clara os ganhos que a chancelaria atuante e bem equipada assegurará ao Brasil. Finalmente, a nova estrutura do Ministério refletirá as oportunidades da política externa, conferindo o devido relevo a temas como mudança de clima, tecnologia, integração regional, África, atenção às comunidades brasileiras no exterior, diversificação e participação social, entre outros. Senhoras e senhores, essa é a real dimensão do enorme trabalho de reconstrução que nos aguarda depois de um retrocesso sem precedentes na nossa política externa. Estamos prontos a encará-la de forma de frente e com confiança. Tranquilizam-me a qualidade da nossa força de trabalho, a autoridade, a experiência, a sabedoria e ampla visão do mundo e do Brasil que o Itamaraty e cada um dos seus integrantes têm. Alegra-me poder contar com o auxílio na qualidade de secretária-geral do Itamaraty da embaixadora Maria Laura da Rocha nesta tarefa. Diplomata completa. diplomata completa, de longa e variada carreira e impecáveis credenciais, ela possui várias experiências, vasta experiência na Secretaria de Estado, na esplanada dos ministérios, em postes bilaterais e multilaterais no exterior. Após 104 anos do ingresso de Maria José de Castro Rebello, primeira diplomata e funcionária pública concursada do Brasil, uma mulher chega a mais alta função da carreira diplomática, a de secretária-geral do Serviço Exterior Brasileiro. Marco histórico e simbólico, a assunção da embaixadora Maria Laura da Rocha ao posto de secretária-geral transmite duas mensagens, uma de reconhecimento da trajetória das mulheres na diplomacia brasileira ao longo desses mais de 100 anos, outra de inspiração para jovens diplomatas, assim como para inúmeras meninas que sonham com a carreira ao verem a si mesmas no rosto de embaixadoras em papel de literança ganha a concretude sua inspiração legítima de procurar protagonizar o presente e o futuro da nossa diplomacia. Senhoras e senhores, quero convidar a todos, dentro e fora do Itamaraty, a unir-se em torno desse grande projeto de política externa do presidente Lula, que há de trazer o Brasil de volta a um intenso protagonismo internacional para todos os brasileiros, para que todos os brasileiros voltem a orgulhar-se desse país e ver o mundo como um prolongamento de suas vidas, de suas lutas, de seus valores e de seus ideais e realizações. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.